Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Nosso endereço está aqui, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então, fica um conselho. Coloque o nosso site entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal. O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho a certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né? Essa nossa videoaula aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.dailymotion.com, barra, matemática, muito fácil. E tem um Mzinho no final, perfeito? Está certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF com apenas o M. Matemática, muito fácil. M. Está bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida. Se você tiver um exercício e puder, né? E quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então, nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamutofácil.com, perfeito? E também o nosso portal, no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado. Boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Polícia Militar de São Paulo, ano 2014. Mais uma questão e mais uma questão interessante. Não é uma questão difícil, não. Mas a montagem dela requer um certo cuidado, um certo carinho de nossa parte, tá certo? Vamos fazer essa questãozinha bastante interessante, muito interessante. Diz assim, ó, é uma questão clássica, não é uma questão, né, original, novidade. Não, mas é uma questão bastante interessante. A transformação dela em equações nem sempre é tão simples, tão imediata. Vamos lá, então? Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e em cada cafezinho que bebe, coloca oito gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse cinco gotas em cada cafezinho, conseguiria com o mesmo, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados, utilizando-se cinco gotas desse adoçante, em cada um deles é... Vamos lá, cinco itens, um deles será o verdadeiro. Gente, vamos começar pensando o seguinte, vamos chamar de C. A quantidade de cafezinhos consumidos, tá certo? Vê se a gente não pode escrever isso aqui. Olha só, olha só que interessante. Quer dizer, se ela coloca, ela toma o C, né, a quantidade C de cafezinhos, perfeito? Ela coloca oito gotas em cada um deles. Então, oito C representa o quê? Esse oito C está me representando, né, a quantidade de adoçante que eu uso para adoçar esse meu café, colocando oito, essa quantidade de café, colocando oito gotas em cada um, tá certo? Agora, tem uma segunda situação, onde eu vou usar o mesmo frasco. Na segunda situação, olha o que acontece. Eu vou colocar cinco gotas e quando eu coloco cinco gotas, olha só, eu tenho a mesma quantidade que eu consegui anteriormente colocando oito C, só que eu ganho mais trezentos cafezinhos, tá certo? Então, eu tenho a quantidade anterior, tá? Que eu conseguia de cafezinho colocando oito gotas, só que eu ganho mais trezentos, trezentos cafezinhos. Então, eu posso dizer o seguinte, concorda que o frasco aqui é a quantidade de adoçante, aqui é a quantidade de adoçante, e essa quantidade é a mesma. Ou seja, oito C é igual a cinco C mais cinco vezes trezentos, mil e quinhentos. Oito C menos cinco C é igual a mil e quinhentos, né? Eu trouxe para cá o cinco C, olha lá, três C é mil e quinhentos, olha C quanto é, quinhentos. Ou seja, eu consigo tomar quinhentos cafezinhos, se colocar oito gotinhas, né, em cada um deles, tá certo? Agora, olha só, no frasco, vamos ver a quantidade que eu uso de adoçante no frasco? Não é isso que ele está perguntando, não, mas só para a gente verificar se ele está certinho. Aqui, ó, eu falei que oito C é igual a cinco, que multiplica C mais trezentos, vamos lá, oito vezes quinhentos, isso dá quatro mil. Cinco que multiplica quinhentos mais trezentos, né, que dá oitocentos, vezes cinco também dá quatro mil. Ou seja, são quatro mil gotas que tem no meu adoçante, tá certo? Agora, ele pergunta o seguinte, qual é o número total de cafezinhos que podem ser adoçados se utilizarmos as cinco gotas? Lembra que eu falei? Eram cinco gotas, olha a quantidade aqui, ó, C mais trezentos, era a quantidade original, mais trezentos cafezinhos, tá certo? Utilizando cinco gotas, podemos beber C mais trezentos, não é isso, ó? Se eu botar cinco gotas. Se eu botar oito, eu tomo C, mas se eu botar cinco, eu tomo C mais trezentos, claro que eu tomo mais cafezinho. C mais trezentos é igual a C, que nós calculamos quinhentos, mais trezentos, olha lá quanto dá. São oitocentos cafezinhos que eu tomo se eu colocar cinco gotas em cada um deles. Se eu colocar oito, gente, eu tomo apenas quantas? Quinhentos, né? Vejam, quinhentos mais trezentos realmente dá oitocentos, né? Ele está perguntando se eu colocar cinco gotas, eu vou tomar oitocentos cafezinhos. A nossa resposta certa, oitocentos, está na letra B. São oitocentos cafezinhos. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. A dificuldade que eu falei a vocês é esse entendimento aqui, ó, essa montagem nem sempre é tão simples, né? Quando a gente coloca que oito C é igual a cinco que multiplica C mais trezentos. Tá certo, gente? É fundamental entender isso. Isso quer dizer, quando ele coloca cinco, né? Cinco gotinhas, gente, ele consegue tomar a mesma quantidade que ele tomava quando pingava oito gotas e ainda assim ir mais trezentos cafés. É claro que nesses trezentos cafés a mais ele também estará colocando cinco gotas. Não é isso? Então, oito C é igual a cinco que multiplica C mais trezentos. Tá certo, então, gente? Resposta certa, oitocentos. E a resposta está na letra B. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Aqui no alto, olha aqui, ó, aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né? Especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1540 videoaulas no Dailymotion, perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? www.dailymotion.com Matemática, muito fácil, M. Tem o Mzinho lá no final, M, claro, de matemática, tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamutofácil.com quanto o nosso portal, né? Quanto as nossas videoaulas, nosso canal no portal Dailymotion. Gente, é isso aí, obrigado. Continuem conosco, prestigiem as nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.